E aí rapaziadinha do canal beleza bom dia estamos aqui domingão uma relaxada dá um manjo aí ó cuidando dos meus pintos, minhas galinhas, faz de tudo um pouco dando uma olhada no movimento, tomando uma fresca, movimento dos frangos né meu mascote aqui ó, esse aqui é o mascote do canal né plenária plenária velho, essa gata é o bicho, parece gente, não é não plenária? Então rapaziadinha, estamos aí na correria mais um dia aí, mais um domingão descansando aí hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra meio triste assim de uma certa forma né cara que infelizmente tá sendo aí, tá sendo o final de muitos, muitos colegas de profissão aí e o que não sai, o que não sai forçado dessa forma, ele acaba desistindo igual eu tô fazendo, tentando achar um jeito de mudar de ramo, entendeu? E hoje, hoje eu queria vir aqui pra fazer um anúncio na verdade conversei bastante com ele aí, o Márcio aí, ele é inscrito no nosso canal aí, parceiro lá do sul e ele tem um jacaré, ele tem um jacaré no 111 branco que ele tá vendendo ele teve, foi, teve covid, né, e daí vai ter que ficar com a 20, acho que é 20 e poucos dias não sei direito a quarentena, qual é que é, vai ter que ficar em quarentena esses dias todos ele não vai poder trabalhar e ele tá com umas parcelas pra pagar aí, né, que nem ele disse aí que ele fez motor, ele fez revisão diferencial, né, deu uma mexida no caminhão aí então ele ficou com umas parcelas meio pesadas pra pagar, já tava, como dizer, já tava difícil pra pagar aí, daí, mais essa situação de ter que ficar 20 e poucos dias sem trabalhar ele decidiu abandonar a profissão, entendeu? vai vender o caminhão, vai vender o caminhão, vai acertar as continhas que ele tem aí e mexer com outra coisa e aí ele pediu pra mim fazer um vídeo pra ele aqui, pra anunciar o caminhão pra anunciar o caminhão pra ele, pra divulgar que ele tá vendendo ele quer, o caminhão tá todo revisado falou, tem detalhezinho na pintura pra fazer pneu tá meia boca, tem pneu bom, tem pneu fraco mas enfim, quem quiser mais detalhes daí do caminhão entra em contato com ele, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo telefone, o nome dele aí quem tiver, e vou pôr uns vídeos agora aí pra vocês verem uns vídeos, umas fotos do caminhão quem tiver algum interesse, entra em contato com ele aí entendeu? entra em contato com ele e pede mais detalhes a princípio ele pede 55 mil entendeu? e pega carro no negócio, daí combina valor com ele mas hoje eu faço pra ajudar o companheiro, certo? postar o vídeo aí pra ajudar o cara, mas é com tristeza porque é a realidade de muita gente aí tá saindo da profissão porque não tem mais condição de trabalhar certo? não tem mais condição de trabalhar, diz muito caro transportadora só querendo matar a gente os fretes cada vez focado mais pra transportadora grande os pequenos só perdendo a vez aí tem umas pessoas aí que ainda tem a mente pequena que acha que isso é culpa de presidente que é culpa de não sei o que, não é isso aí é culpa de uma cultura, de uma política que não pensa no povo certo? e quando entra alguém que pensa no povo vira essa briga daí aí não pode fazer nada em vez de eles se preocuparem com o bem-estar da população eles ficam se preocupando em manter os seus cargos entendeu? e manter os seus cargos e o povo se lasca então nisso o pequeno tá só só se prejudicando entendeu? a intenção do vídeo não é falar de política certo? até alonguei demais mas a realidade nossa é essa muita gente parando muita gente desistindo porque não tem mais condição certo? mas bora lá pros videozinhos do rapaz aí pras fotos e quem tiver interesse tem contato com ele o contato tá na descrição do vídeo beleza? falou rapaziadinha até o próximo aí e aí rapaziadinha se quiser mais detalhes do caminhão mais foto mais video ano, modelo e condições aí do carro o que tá revisado o que não tá entra em contato nesse telefone que eu deixei aí eu ia pôr na descrição mas acabei fazendo uma ediçãozinha e posto pôr aí no meio do vídeo fala com o Márcio entendeu? fala com o Márcio que você viu aqui nos vídeos ele vai te passar todos os detalhes certinhos ano, modelo situação do que foi revisado do que não foi e tudo mais beleza? beleza?